Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer a análise do IPO, tá? Do Hospital Care Caledônia, tá? É uma... já explico, entro mais a fundo ali no que que... no qual é o projeto deles, tá? A faixa indicativa está aí do lado. Logo na sequência a gente tem a captação, que é exclusivamente primária nesse caso, aqui tem até lote adicional, e bababá, mas a gente vai ver isso aí a hora que tiver a abertura do... dos números da operação. De qualquer forma, a empresa tem aí como final do período de reserva dia 19 de abril, então ainda um bom tempo para a tomada de decisão. A empresa se descreve ali como uma operação de ecossistema nacional, de ecossistemas regionais. Eu acho um delta estranho e meio inspiracional demais para uma operação de hospital, tá? A gente tem ali a identificação das cidades-alvo, então eles decidem qual é a cidade que eles têm como alvo, eles compram um hospital, geralmente de bom nome, reconhecido, que opera ali com procedimentos de alta complexidade, constrói uma rede completa no entorno, incluindo ativos de baixa e média complexidade, gerando ali justamente uma ideia meio de hub, que é justamente como eles chamam, e satélites com operações parceiras. Acho um modelo interessante. Eles têm aí, como a gente pode ver na tela, cinco hubs desses operacionais. O sexto em fechamento, a gente está falando aí de interior de São Paulo, interior de São Paulo, Curitiba e Florianópolis. 11 hospitais é o que compreende essa estrutura nesse momento, que é equivalente a 1.206 leitos, tá? Já operantes. 24 clínicas e centros médicos, então uma operação consideravelmente menor do que outras que a gente tem aí no mercado, tá? Duas operações de... Duas, desculpa, operadoras de saúde, com aproximadamente 101 mil vidas. O Comum Plus ali tem uma startup que ainda está em fase de proof of concept, de prova de conceito, que está ativa desde novembro de 2019, que tem como intuito alinhar incentivos entre fontes pagadoras e fontes prestadoras no meio desse mercado de serviços, tá? Justamente visando ele buscar a mudança na relação entre prestadora e operadora. De qualquer forma, ainda é uma coisa bem incipiente. A gente vai ver justamente como é que isso afeta a operação médio e longo prazo à medida que o tempo for passando. Atuando preferencialmente em classe média, média alta. Média alta, basicamente, a operação é isso, tá? Isso daqui é meio que o grosso da operação. Prospecto preliminar é extremamente longo e recheado de retórica, tá? Eu acho ótimo a teorização toda, mas aqui a gente tem par, a gente tem alguns pares ali pra escolha, então isso daqui basicamente se resume ao comparativo. A retórica toda é muito legal, inspiracional, mas assim, não resolve a minha questão de definir como investimento positivo ou não, tá? O do Diligence mostra uma operação ok, a receita líquida vem crescendo paulatinamente, parte orgânica, parte non-organicamente. O EBITDA com margens não muito consistentes, mas não de uma forma que preocupe, tá? A gente vê ali a situação considerável, a lucratividade nos últimos três anos bem inconsistente, tá? Então a gente vê ali o período de 2019 com um ano com prejuízo considerável, quando eu comparo com outros períodos da operação, a alavancagem é um pouco forte, aí eu vou considerar dívida líquida expandida sobre EBITDA, isso porque a gente considera ali as contas a pagar por aquisição, por aquisições de outras operações, então acho que isso aí é relevante como uma forma ali de expressar a alavancagem, tá? Eu vejo como de fato fidedigno essa conta, a gente vê ali que 2,5 é um pouco, 2,5 vezes é um pouco forte, especialmente nesse cenário agora de elevação delta a mais de juros, deve pressionar ali um pouco o lucro no final da operação. A estruturação da operação deixa pouco volume ao mercado, como fica visível na tela e a soma da quantidade de ações não resulta ali no 100%, né? Aí extrapolando que os 41.850.000 de ações faltantes é justamente para o mercado, a gente tem ali uma exposição ao mercado de 27,4% do percentual da operação jogada a mercado, o que pode resultar num volume baixo, uma vez que um percentual consideravelmente pequeno da operação é menos de um terço da operação jogada a mercado, tá? A gente tem, então aí, a possibilidade de eventualmente uma operação com baixo volume. A destinação dos recursos não incomoda, tá? E a diluição também não é algo que propriamente chame a atenção. O grande fator, na minha visão, é justamente o comparativo com outras opções de exposição a esse setor. E aí a gente tem ali basicamente, né, duas que eu acho bem interessantes, que é o quê? É a Pivida e Notre Dame, que, diga-se de passagem, não trabalham numa fusão, tá? As margens não me deixam dúvida de quais as operações fazem sentido, tá? Mas a gente ainda tem que levar em consideração o quê? O preço que eu estou pagando por operação, por duas operações que, de fato, são melhores do que essa que a gente estava avaliando aqui, mas tudo depende ali da teoria do Chivet, né? O custo-benefício de fazer aquele investimento. Quando a gente olha múltiplos, os múltiplos confirmam especialmente o preço sobre lucro, tá? Essa operação aqui do IPO, do Care, custa consideravelmente mais cara por real de lucro gerado. Então, e a gente vê ali que não é como se fosse um lucro destuante do passado dela, né? A gente viu ali que, de fato, não é como se esse período tivesse sido um período especialmente negativo. Então, isso daí me deixa um pouco desanimado com a operação tendo outras opções, né? Eu não preciso de mais do que isso para não ter interesse no ativo, tá? Eu entraria no setor pelas outras duas operações, a Pivida e Notre Dame, por isso, simplesmente por uma questão de custo-oportunidade. Eu não tenho interesse, eu não estou na operação da Pivida nesse momento, né? Devido à subida mais recente por causa da fusão. De qualquer forma, se fosse o caso, muito mais interessante por aquelas operações verticalizadas do que essa daqui que, inclusive, diz que não tem interesse em fazer, tornar a operação verticalizada da forma que a gente vê, por exemplo, nas outras duas opções, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, Rob Investi com Sim, só ir lá falar comigo, sempre disponível, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe. Até a próxima análise, um grande abraço!